Em algumas localidades podem haver problemas com o abastecimento de água. O mesmo deve ocorrer no município de Capivari de Baixo. A empresa está providenciando descargas em pontos estratégicos da rede para que haja renovação da água. Até a normalização do sistema é importante que os consumidores evitem o uso excessivo de água. Em caso de problemas, o consumidor deve ligar para o telefone 0800-648-9596.